Música A criatividade e originalidade de artesãos capixabas e também de vários estados brasileiros, concentrada em um só lugar. A Praça do Papa, em Vitória, é palco da primeira edição da Arte Santo, a Feira Nacional de Artesanato do Espírito Santo, que reúne cerca de mil artesãos, além de atrações musicais, praça de alimentação, oficinas gratuitas e atividades para toda a família. Música Os mestres artesãos que desempenham o papel fundamental na manutenção das tradições artesanais tem lugar de destaque na feira, próximo à entrada. Outra atração do evento é o Espaço Design, uma mostra de decoração ambientada com objetos que recebem interferência de design e arte popular. O evento foi idealizado a partir de experiências de sucesso similares em outros estados brasileiros, e tem como base o catálogo do Artesanato do Espírito Santo, lançado pelo Governo do Estado por meio da Adéreas, sobre a diversidade do artesanato produzido no Estado. Música A Feira Arte Santo acontece desde a última terça-feira e pode ser visitada neste sábado até às 10 da noite e amanhã, domingo, último dia do evento, das 10 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. Música Música